O seu celular, independente da marca, sendo Samsung, LG, Motorola, enfim, está travando? Mesmo que você compre novo, daqui a uma semana está travando? Eu conversei com um técnico da Samsung da minha cidade, ele me mostrou vários fatores que acontecem e as soluções para o seu celular parar de travar, enfim, rodar perfeitamente. São problemas aí que acontecem com qualquer usuário que não tenha tanta experiência assim com o celular. Então isso acaba ocasionando muitos travamentos, lentidões e muitas pessoas acabam culpando a marca, sendo que o motivo de todos esses problemas é simplesmente o usuário, é você que está com o celular na mão. Beleza, então fique aí que vai ser muito interessante para a gente saber tudo o que acontece no seu celular. Vamos lá! O primeiro problema que ele citou para mim aqui é o seguinte, o problema nem sempre é o aparelho, como eu já disse. 90% dos problemas que acontecem no seu celular é o usuário que faz eles ocorrerem. Tem muita gente que baixa várias apps, a maioria dos apps consomem bateria, então isso reduz a vida útil da bateria, reduz o tempo de duração da bateria e às vezes o usuário não entende muito e acaba culpando a marca, é uma bateria que não dura, mas tem vários apps ali rodando em segundo plano culpando a bateria do seu celular. Alguns apps fazem travar o seu celular, vai travar, independente do seu celular, pode ser um iPhone 11, vai travar. Vai consumir muita RAM, vai consumir CPU, então alguns apps, se não todos, são consumidores de recursos do seu celular. A solução para isso é o seguinte, de tanto você baixar as coisas no seu celular, o espaço vai indo para o saco, né? Literalmente. O que você pode fazer? Sempre deixe pelo menos 1GB de memória sobrando no seu celular, se possível até mais. Exclua tudo que você não usa. Aqueles vídeos que a sua família manda nos grupos do WhatsApp, enfim, os vídeos que você recebe, fotos, tudo que você não utilizar no seu celular, apague e deixe sempre pelo menos 1GB de memória sobrando no seu celular. Porque se chegar a esgotar completamente a memória do seu celular, a lentidão vai correr em um piscar de dedos. Piscar de dedos é complicado, né? Um estalar de dedos, enfim. E isso vai correr muita lentidão, travamentos e você vai ser obrigado a formatar o seu celular para ele voltar o espaço original que tinha de fábrica. Atualização também no sistema operacional pode ocorrer vários travamentos. Às vezes um sistema que ele está normal, quando vem uma atualização ele pega e fica um pouco mais pesado. Isso acontece com qualquer coisa, até o Windows mesmo, no PC. Às vezes vem uma atualização que acaba deixando mal otimizado. Isso acontece com qualquer programa, aplicativos, enfim. É normal acontecer travamentos quando ocorrem atualizações. O que você pode fazer? Você pode fazer um backup antes de você atualizar seu celular, né? Você faz um backup e vai lá e formata o seu celular. Aí você volta com o backup anterior à atualização atual. Aí você vai resolver o seu problema de lentidão. Porque o lentidão é ocorrido pela atualização mais recente do Android, por exemplo. Então, não culpe a marca. Culpe o sistema operacional que foi mal otimizado, ok? O segundo motivo são aplicativos. Esse eu acho que é um motivo que é crucial para você, usuário que usa muito seu celular, baixa vários aplicativos e eles vão consumir muito recurso seu celular e vai acontecer muito travamento. É o seguinte. Por exemplo, você está com um problema na sua câmera. Você foi lá tirar uma foto e a câmera não funciona. O que muitos usuários vão falar. Ah, Samsung não presta. A LG não presta. A Motorola não presta. Vou lá levar no Tecno. Vou entrar com o processo. 90%, se não 100%, é o aplicativo que fez a câmera do seu celular travar por algum motivo. Por exemplo, se você está lá usando o Facebook, você vai tirar uma foto pelo Facebook e vai postar lá. Aí a sua câmera não funciona. Você fecha o Facebook e tenta abrir o aplicativo da sua câmera que vem com o seu celular. Não funciona. Trava. Às vezes não abre. Ou abre e fecha. 90% é o aplicativo que ocasionou esse problema. Então você pode fazer o seguinte para solucionar. Você vai no seu discador do seu celular e digita asterisco, jogo da velha, zero, asterisco e jogo da velha. Vai aparecer várias informações. Você vai clicar em Mega Cam e vai verificar se vai funcionar. Vai funcionar com certeza. Ele vai abrir a câmera do seu celular e a câmera vai estar funcionando perfeitamente. Então você vai ter certeza que é o Facebook que ocasionou isso. Por quê? Porque às vezes ele atualiza. Com certeza ele vai atualizar uma hora ou outra. E às vezes essa atualização que veio com o Facebook vai ocasionar aí o travamento da sua câmera. E isso vai dar muita dor de cabeça. Então você pode fazer para solucionar e não ter que excluir o Facebook. Você vai no seu celular, vai em configuração, gerenciador de aplicativos e ir no app do Facebook. Simplesmente você vai limpar os dados de marginamento. Ele vai resetar praticamente aí o app do Facebook e vai voltar a funcionar perfeitamente. E caso aconteça de novo, você faz os processos que eu citei aqui e volta a usar normalmente o Facebook. Então sempre presta atenção aí nesses aplicativos que usa a câmera. Que às vezes ele vem com atualização, às vezes ele vem com uma otimização. E isso pode ocorrer em travamentos na sua câmera. E você vai ter que fazer todo esse processo. Então não culpe a marca antes de você fazer todos esses processos que eu vou citar aqui. Beleza? O terceiro ponto que é crucial é antivírus. Cara, antivírus no celular você não precisa utilizar. Antivírus, aqueles otimizadores de performance que promete deixar acessar um foguete da NASA. Jamais, nunca baixe esses apps. Não antivírus nem otimizadores. Porque o sistema Android não necessita de otimizadores. O Android não necessita de antivírus. Ele já tem uma proteção baseada em Linux. Para quem não conhece Linux é um sistema profissional fantástico. É o melhor sistema profissional do mundo. E é o mais seguro também. Então ele não usa antivírus. O Android é otimizado para se auto-otimizar. Então ele sempre vai tentar ser o mais otimizado possível dentro da sua plataforma. Então você não precisa instalar nenhum tipo de otimizador, aplicativos de antivírus. Porque esses aplicativos todos vêm com anúncios rodando em segundo plano. O que vai acontecer? Vai consumir recursos do seu celular. Vai consumir aí CPU, memória RAM. Então vai ocorrer muitos travamentos. Você aí não precisa se preocupar. Ah, eu vou pegar um vírus. Cara, Android não pega vírus. Ah, aqueles Android mais antigos. 2.0, 3.1. Enfim. Talvez é que eles pegassem antivírus. Pegassem vírus. E precisavam aí de otimizadores. Mas os Android mais atuais aí. De 4.1 para cima. 4.0. Enfim. Os atuais, eles não necessitam de nenhum tipo de otimizador e nem antivírus. Porque ele se auto-otimiza e tem uma auto-proteção também para você não pegar nenhum tipo de vírus. Então não se preocupe. Não precisa baixar nada disso. Se alguém falar para você baixar, manda ele com a tacolquinha. Porque você está fazendo uma coisa errada. E vai consumir muito recurso do seu celular. Você vai ter vários travamentos. Vai deixar seu celular inviável para utilizar aí no dia a dia. Beleza? Para resumir tudo certinho. É o seguinte. Taca o celular, compra o novo. Começou a usar talento, câmera não funciona, enfim. Primeira coisa. Vale apaga tudo que você não usa no seu celular. Veja se a atualização não está ocasionando todos esses travamentos. Os apps vão consumir RAM, vão consumir muita memória, CPU, enfim. Veja se tudo isso não está ocasionando todos esses problemas no seu celular. Para depois você vir aí a querer levar no técnico para ver se é o seu celular que está com problema. É muito improvável que um celular dê problema por CPU, por memória RAM, por algum tipo de hardware. A não ser que você derrube, enfim, derrube na água, numa queda muito forte. Mas de você utilizar o seu celular apenas, ele vai dar problema. O CPU não está dando conta, o CPU queimou, sei lá. Isso aqui é muito improvável. A chance disso acontecer é quase nula. O que acontece no celular é o uso. Se você usar mal, você vai ter problemas. É igual o PC. O PC, com o tempo de uso, ele vai ficando lento. Você se obriga a formatar o seu PC. Isso acontece também no celular. É um sistema. Então, se você enche de coisas, aplicativos que rodam o segundo plano, enfim, utilizações. Isso vai consumir toda a memória RAM, toda a sua CPU. Isso vai travar. Não adianta. O pessoal vai lá e compra um celular da Samsung, por exemplo, que é uma das marcas que mais vende celular no mundo. É por isso que existem muitas reclamações da Samsung. Porque é um celular que vende mais e, consequente, enfim, é um carretel de fatores. Porque é uma marca que vende muito e isso vai acontecer várias reclamações. Mas se você estiver informado com esse vídeo aqui, você vai, com certeza, deixar seu celular leve e solto. E não vai precisar correr atrás de processos, técnicos, enfim. A não ser que seja um problema realmente de hardware. Beleza, cara? Eu acho que esse vídeo ficou bem informativo, né? Foi bacana. Espero que você tenha gostado. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino que a gente se vê no próximo vídeo com mais informações. Até mais e valeu!